Guardiões do túmulo de Cristo, os franciscanos da custódia da Terra Santa sob um olhar inédito. É o tema da mostra fotográfica inaugurada em Jerusalém, que revela aspectos cotidianos e curiosos dos frades menores na região. Frei Aymã que leva a comunhão aos enfermos, Frei Sinistra que cuida do túmulo de Jesus no Santo Sepulcro, ou ainda Frei Marcelo que cozinha e Frei Paulo que joga basquete com os jovens da paróquia. São diversos os momentos eternizados por Thomas Coex e expostos na mostra Guardiões do túmulo de Cristo, inaugurada na entrada da cúria franciscana de Jerusalém. Soube da celebração dos 800 anos de presença franciscana na Terra Santa e assim pedi autorização para realizar uma reportagem, mas não uma clássica reportagem. Decidimos trabalhar com os franciscanos aqui em Jerusalém porque somos fascinados e muito ligados à cidade velha. Pensamos na história deles e no tempo que estão aqui, além da importância do papel que desempenham na cidade. Certamente uma comunidade importante a ser levada em consideração. A exposição realizada em parceria com o Departamento dos Bens Culturais da Custódia e Agência de Notícias Francesa reúne fotos publicadas na revista Figaro. O especial de oito páginas é fruto de dois meses de convivência dos freios de Jerusalém com o correspondente do jornal e fotógrafo vencedor do Mundial de Foto Jornalística em 2001. A nossa ideia principal era buscar, mostrar, sob um ponto de vista humano, cotidiano e até mesmo íntimo, como é ser um franciscano em Jerusalém. Fiquei impressionado com a diversidade dos três e surpreso com a força das personalidades que encontrei. Foram interessantes não somente as orações ou procissões, mas tudo o que o público pode ver e suas atividades sociais, que são inúmeras. Isso, para nós, foi muito importante. As atividades sociais também, porque nós temos muitas. E esse ponto foi muito importante para nós. Entraram em nossas vidas de modo amigável e respeitoso, notou o custódio da Terra Santa, Frei Francisco Paton, em seu agradecimento, no início da apresentação, na qual estavam presentes os cônsules da França e da Espanha e Dom Jacinto Marcuso, vigário para Jerusalém e a Palestina. Temos muitas fotos de nós mesmos, mas para nós é interessante nos vermos por meio dos olhos dos jornalistas profissionais, nos encontrarmos através dos olhares deles e encontrar uma percepção diferente da que estávamos acostumados. Foi uma experiência positiva e estamos muito orgulhosos com o fato de que todos possam ver essas fotografias hoje. Um olhar inédito e discreto que pode ser conferido até o mês de outubro. Pois é, Catarina, você já passou pela Terra Santa, já morou em Jerusalém, já esteve em Nazaré. Como é importante o trabalho dos franciscanos lá na Terra Santa, né? E como, Reinaldo, posso dizer para você, eu testemunhei essa presença deles lá, tiro o chapéu para eles, porque se os cristãos se mantêm firmes ainda hoje naquele lugar sagrado, é graças aos franciscanos. Que bom, hein? Parabéns à família franciscana. E aí E aí Obrigado.